Eu assisti Logan, olha que legal, pois é, você se importa? Provavelmente não, mas cara, Logan é um filme muito bom, Logan é realmente um filme que você deve ver, assim, comparado a Logan, a maioria dos filmes de super-herói que já habitaram esse planeta é horrível, porque Logan é realmente muito bom, do começo ao fim, Logan é incrível, as 2 horas e 16 do filme passam em, tipo, instantes, assim, é sério, É impressionante o jeito que o filme se desenrola, e que a sinopse, e que os personagens, e que tudo é muito, extremamente bem construído, esse vídeo aqui vai ser com spoilers, eu vou repetir spoilers, spoilers, ok? Eu vou entregar quem morre e quem fica vivo no filme, e quem morre são bastante gente, né? Bastante gente morre, mas enfim, vamos começar, ok? Eu vou contar um pouquinho da história aqui do filme, e beleza, Basicamente, o professor Xavier matou todos os X-Men, não todos, na verdade, tipo, a maioria dos X-Men foi exterminado por um plano que era pra conter eles, né? Pra, tipo, diminuir o número, o que não daria muito certo de qualquer forma, mas enfim, E o esquadrão principal, que eu imagino que fossem umas 7 pessoas, estavam num lugar lá, junto com o professor Xavier, ele teve um ataque, e ele matou todos eles, tipo, ele, tipo, explodiu o cérebro deles, basicamente, ok? Porque o professor Xavier mexe com a cabeça das pessoas, e enfim. Bem, o Logan, o Wolverine, né? Acho que ele é o único mutante que a gente conhece, assim, mais, fora o professor Xavier, que sobreviveu, né? O Ca... o Ban, alguma coisa, o Caliban, se eu não me engano, é um cara que também ficou vivo, esse Caliban, e eu realmente não conhecia ele. Ahn... mas... ok, enfim, é um personagem dos X-Men, aparentemente ele... ele não é tão desconhecido assim, só que eu não conhecia ele. Ele é um mutante que morava solitário, e que teme os humanos, basicamente, esse cara que eu tô falando agora, ele não pode ir no sol, mas ele consegue sentir o cheiro dos mutantes, ele consegue rastrear onde tem mutantes. Isso é bem útil agora, que não tem muitos mutantes no mundo, e ele pode, tipo, Ah, você é mutante, passa a sua mutância pra mim, brincadeira, ele não pode absorver, mas enfim. O Logan, ele tá muito cansado, ele não vê mais o porquê ficar vivo. Ele, inclusive, achou uma bala de adamantium, e ele quer se matar no começo do filme, assim, ele não tenta, só que fica subentendido ali, aliás, os caras até falam, mas, basicamente, o que eles fizeram foi... O professor Xavier, ele tá com esse negócio de surtos do seu poder, e ele tá velho, e ele tá quase morrendo, né? Ele morre no filme, ok? Todo mundo que eu falei até agora morre no filme. Então, basicamente, ele já tá quase... ele tá bem velhinho, e, infelizmente, tipo, ele pode usar esse poder de parar, tipo, parar o tempo pra todo mundo? Tipo, ele não para o tempo, ele só para o tempo, ele para a cabeça das pessoas que tão numa área, entendeu? Só que, tipo, isso não é intencional. Quer dizer, uma vez no filme, ele faz intencionalmente, mas nas outras, não. Basicamente, ele tá com esse negócio, e o Logan prendeu ele num negócio de metal, pra quem não sabe, metal anula, né, as propriedades eletromagnéticas da telepatia dele, mas, dão uma missão pro Logan, pagando, né, pagam pro Logan levar uma menina até o Canadá, até a fronteira do Canadá, isso é bem interessante, na moral, assim. E, basicamente, o Logan, ele pega o professor Xavier, essa menina, não intencionalmente, ele não queria ficar com essa menina, mas tudo bem, e ele vai até a Dakota, até o Canadá, ok? Basicamente, até o Canadá. Então, o cara que eu falei antes, o Caliban, ele é sequestrado pelo vilão principal, que é o cara com uma mão muito robótica, e o médico, que ajuda ele também, e esse médico, que comandou os experimentos que fizeram a X-23, que é essa menininha. A X-23 é uma clone do Logan, foi feita com o material genético dele, e de uma mãe mexicana louca lá. Enfim, não usava, enfim, vocês entenderam, ok? Basicamente, é isso, só que a X-23 é a 23ª criança que fizeram os experimentos dela, obviamente, né? E o X-24 é um clone do Hugh Jackman, né? Do Wolverine, que é muito mais forte que ele, porque ele acabou de ser criado, vocês estão entendendo? Ele é o principal antagonista, assim, na questão de batalha do filme, mas, basicamente, eles passam por Las Vegas, eu acho, e eles vão nos cassinos, e é muito legal o filme. O filme é uma experiência completa mesmo, assim. É um dos melhores filmes de super-heróis já criado, na minha opinião, o melhor, ok? Mas, basicamente, eles chegam no lugar, e o que acontece é que o Wolverine tá quase morrendo, assim. O Adamantium dentro dele tá matando ele. Isso que ele até queria se matar por causa disso, né? O Professor Xavier também tava morrendo, só que eles encontram no meio de uma estrada um pessoal que eles ajudam, e eles vão pra casa desse pessoal comer, e ele vai ajudar esse pessoal, só que o homem da casa, no caso, né, o patrão da casa, digamos assim, ele tem um problema lá com o governo, e o governo, o pessoal lá do governo vem atrás dele, e junto do pessoal do governo vem os caras do vilão, esse vilão que quer a menina, e todo mundo da família do cara morre, e é nessa localidade que o Caliban, ele, tipo, antes tinham torturado ele, falando, cuidado com a luz, porque botavam ele no sol, porque ele queima no sol, e, então, ele fala, cuidado com a luz, joga uma granada, se explode junto com um monte de gente importante. E também é nesse lugar aí que o médico usa pela primeira vez o X-24, o X-24, e o X-24 que mata o Wolverine, o Wolverine, o Professor Xavier, e o Wolverine não consegue matar ele por completo. Daí, eles seguem pra um hospital, porque o Logan tem um ataque lá louco, de raiva, e eles, depois deles irem pra esse hospital, um doutor que tava lá alerta que o Logan ia morrer, se não precisasse de tratamento, se não usasse o tratamento que ele sugeriu lá, mas o Logan não aceita, e o Logan decide levar a menina lá pro Canadá, né? Enfim, a menina dirige uma parte do filme, e eles conseguem achar, e, enfim, temos aí, no caso, a menina encontra seus outros amigos, né? O pessoal com poderzinho, tem um que solta raio, um que controla coisas magnéticas, um que controla a natureza, outro que sopra gelo, outro que é um réptil, que é inútil no filme, enfim. Mas, basicamente, o que é importante é que eles têm que atravessar a fronteira do Canadá, quando eles estão lá, o pessoal do vilão vem, não mata nenhuma criança, o que eu achei bem legal, se eles não têm essa coragem ainda de matar criança no filme. Minto, eles têm sim. Eles têm. Eles matam um jovem, né? Não é exatamente uma criança, mas é bem tenso. O X-24 mata esse jovem. Mas, enfim, basicamente, o vilão é morto pela combinação de poderes dessas crianças. O doutor, que criou o X-24, que é o clone do Hugh Jackman, também é morto, obviamente, né? Tipo, ele não poderia ficar vivo. Só que o X-24, infelizmente, o Logan tem que tomar uma droga que aumenta os poderes deles. Essa droga que vem direto do campo onde esse doutor fazia esses experimentos. Basicamente, o Logan toma essa droga, ele fica muito poderoso por um tempo, mata quase todo mundo, que é do mal, obviamente, só que depois ele fica fraco. E daí, a X-23, a menina, e ele vão no combate com o X-24. Eles vencem o X-24, porque a menina usa aquela bala de Adamantium. Adamantium é muito interessante a cena, porque ela explode a cabeça do clone do Hugh Jackman, o que é impressionante. E todo mundo fica impressionado, assim. A reação do pessoal nesse tempo foi bem legal. E, enfim. Mas é aí que também o Logan morre. Uma coisa que eu achei bem legal do final do filme é que eles pegam a cruz, né? A menina pega a cruz e gira. Daí fica um X, entendeu? Tipo, o luto aos X-Men, né? Que eu achei algo extremamente bem bolado. E esse toquezinho no final faz virar fanboy do filme instantaneamente. O Wolverine não é um dos meus heróis favoritos, assim. Os poderes dele eu acho muito legal, só que eu não conheço muito sobre ele. E esse filme vai me fazer pesquisar mais. Eu quero ir atrás, porque esse filme é incrível, ok? Vão assistir. Se já saiu de cartaz quando vocês estão vendo isso aqui, procura na internet, não sei, ou aluga o filme, eu não sei, pessoal. Deem um jeito, é sério. Esse filme deve ser lembrado como o dia em que a Fox fez uma obra-prima, ok? Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Tchau.